Música Tem por descer o tudo aqui meus meninos Não tem mais nada para pôr que não Tem que trocar madeirama geral dessa ponte aqui Música Essa aqui é a ponte velha aqui Viu Pacutinga Muito boa tarde meu povo de Colisa Ontem estive fazendo a visita na linha G1, linha G4 E deparando com uma ponte caída, quebrada na linha G1 Há vários dias vem os moradores cobrando para cair da ponte Aí eu quero aqui desde já parabenizar o irmão Luciano, o Manuel, o Mário Todos os moradores aí da G1 que tem cobrado, que mora aí, o Zena Todos os companheiros aí que a gente também está esquecendo alguns nomes aqui O Capixaba, vários moradores da G1 Tem cobrado aí a gente esses trabalhos aí da ponte E a gente como vereador, legislador, pelo povo Então a gente teve aí cobrando o nosso executivo Levando a demanda até o executivo, né Veja aí o vídeo antes, agora vamos ver o depois Que estamos aí agora já começando os trabalhos, hoje segunda-feira Acredito que amanhã, terça ou quarta-feira até a tardezinha está pronto E a ponte perfeitinha, toda nova Para o povo usar e fazer um bom uso Olha aí, continuidade do nosso trabalho Um abraço a todos Ok pessoal, estamos aqui na linha G1, aqui no Pacutinga Onde está aqui a equipe de ponte, trazendo aqui os trabalhos da ponte Aí onde essa ponte estava já caindo há vários dias Aí a gente esteve aí cobrando, reivindicando esse trabalho aqui O nosso secretário de obra, o nosso subsecretário Chicão Que veio aqui nos atender, quero aqui parabenizar a equipe de ponte Que trabalha aí, fazendo esse trabalho aí E estão os cabos brutos aqui E está aqui a ponte do Rio Pacutinga Se Deus quiser amanhã está tudo pronto E estão passando normalmente, até amanhã à tarde Se Deus quiser Eu quero aqui parabenizar, já agradecer de ver já aqui Toda essa equipe de ponte que trabalha Essas meninas aqui que são eficientes no trabalho aqui Nosso prefeito, vice-prefeito E mais os companheiros, os vereadores que estão empenhados aqui nos trabalhos Ajudando aqui as linhas, as comunidades Isso é viável e muito bom para todos nós Muito obrigado e é assim, prefeito Vereador, vereadores, secretário de obra, Chicão Continuando os trabalhos, ajudando aqui a comunidade Trabalhando em prol do nosso povo Um abraço Ok galera Aqui estamos na linha G1 A gente estava para o Guariba Prometi para vocês que viriam fazer aqui um vídeo Quando terminasse a ponte Hoje está aqui, terminado Ponte prontinha Graças a Deus Linha G1 Aqui muito boa ficou a ponte Muito boa mesmo Servição muito bom Quero aqui já Parabenizar essa equipe de ponte Que faz esses grandes trabalhos aqui E a gente tem aí cobrado Reivindicado Com o nosso prefeito Município E toda a Câmara Um está na G1 G4 G8 Cada qual tem seu segmento Os lugares que defende Linha 32 28 Linha 24 Então estamos aí para trabalhar em pó da população E eu falei aqui na linha G1 Que eu ia mostrar para vocês aqui Quando estivesse pronto a ponte aqui da linha G1 É uma ponte que foi realizada muito rápido Graças a Deus por isso E aí Estamos aí trabalhando em pó da população Por uma coloniza melhor E meu abraço a todos E conte comigo O vereador está aqui para lutar Pelo povo de coloniza Meu muito obrigado Um abraço a todos Tchau e até mais Tchau e até mais Tchau e até mais